De beber, de beber, de beber, não posso deixar Com minha galera, gente, eu fico contente de me borrejar De beber, de beber, de beber, não posso deixar Com minha galera, gente, eu fico contente de me borrejar Venha lá mais um copinho, uma pinga de vinho E eu fico bem O senhor é tão fiado, eu pago adiantar Até mesmo bem Ando de tachas em tachas, sempre a beber, não nego não Ando para frente e para trás, hoje estou contente de me borrejar De beber, de beber, de beber, não posso deixar Com minha galera, gente, eu fico contente de me borrejar De beber, de beber, de beber, não posso deixar Com minha galera, gente, eu fico contente de me borrejar Senhor, quero mais um copinho, um curado e um bicho É Pinha a roer Venha mais um dois ou três Venha ao que vier, não fica de ver Venha daí um copinho, um curado e um bicho É Pinha a roer Venha mais um dois ou três Venha ao que vier, não fica de ver De beber, de beber, de beber não posso deixar O filho é que alegra a gente e eu fico contente o tempo de deixar De beber, de beber, de beber não posso deixar O filho é que alegra a gente e eu fico contente o tempo de deixar Sou filho da cepa torta e bem criado nas verdes matas Que ponho os homens contentes e as mulheres andarem de gato Sou filho da cepa torta e bem criado nas verdes matas Que ponho os homens contentes e as mulheres andarem de gato De beber, de beber, de beber não posso deixar O filho é que alegra a gente e eu fico contente o tempo de deixar De beber, de beber, de beber não posso deixar O filho é que alegra a gente e eu fico contente o tempo de deixar O filho é que alegra a gente e eu fico contente o tempo de deixar De beber, de beber, de beber não posso deixar, o IME que alegra a gente e eu sinto tão certo que vamos rezar. De beber, de beber, de beber não posso deixar, o IME que alegra a gente e eu sinto tão certo que vamos rezar.